Bem-vindo ao canal, Orlando Mega Anúncio Com mais anúncio pra vocês, pessoal Pessoal, olha que caminhão bonito aí É a famosa mula, né? E, caminhão muito famoso aí, pessoal Caminhão é bruto, viu? É o Mercedes Axel 2544, pessoal Teto alto, mas eu tenho que continuar aqui, meus amigos Quem tiver interesse de comprar esse caminhão aí O link tá abaixo do vídeo Na descrição aí Caso não esteja, pessoal, é porque o caminhão já foi vendido, né? E também, assim A gente não tem como confirmar pra vocês se o anúncio é verdadeiro ou é falso, pessoal Então, na hora que for comprar, prestar bastante atenção Não adiantar dinheiro, não cair conversa fiada Porque depois que compra, meus amigos Adiantou aquele dinheiro, já era, né? E a gente também não tem nenhum caminhão pra vender, meus amigos Então, prestar bastante atenção, pessoal Toma mais medidas de segurança aí Pra não levar golpes na hora da compra Seja do que for, pessoal Que tiver comprando, né? E vamos lá, contar com o anúncio, né, pessoal? É o Mercedes Axel 2544 Teto alto, como eu falei pra vocês O caminhão é muito bonito, pessoal Ela é um caminhão novo Caminhão trucado É... Na cor vermelha, né? Caminhão na cor vermelha É... 6x2 Ano 2010, pessoal Dá só uma olhada aí Como esse caminhão tá bem cuidado O caminhão tá muito bonito O caminhão tá muito bonito Né? Caixa revisada, pessoal Pneus bons Documentação ok É... Pronto pra trabalhar, né? Dá só uma olhada no conforto E ele se encontra na loja JR Pesado, pessoal Especializada em veículos É... Pesados, né? A loja se encontra em Curitiba Na capital do Paraná, pessoal É... Espera esse caminhão pesado aí Desde 1992, né? E o valor desse caminhão, pessoal É 179 mil, né? É o valor desse... É o valor desse caminhão aí Caminhão ano 2010, né? O caminhão tá muito bonito Bem confortável E... Todos esses anúncios, pessoal São da OLX, meus amigos Tá aqui, ó Caminhão todo adesivado aí Com a revisão, tudo feito Aí, motor, caixa Tudo pronto, né? E não esquece, pessoal Tá procurando alguma coisa Quer vender Ou comprar? Vai na OLX, meus amigos Lá você acha de tudo É... Uma da melhor plataforma De compra e venda A OLX, né? Aliás, a maior E não esquece Se inscrever no nosso canal Se você não é inscrito Se inscreve, né? Deixa aquele likezão lá Pra ajudar a gente Pra gente continuar Postando pra vocês As novidades aí E bora pra mais um vídeo, meus amigos